Música Produtividade agrícola do Brasil é destaque internacional. Força Nacional do SUS vai investigar surto de diarreia em aldeias na região amazônica. Brasil ultrapassa a marca de 10 mil cavernas conhecidas. Com as pesquisas de campo é possível implementar e avaliar políticas públicas voltadas para a proteção dessas formações. Acervo dos Correios está novamente disponível para visitação pública. O Museu Nacional dos Correios foi reaberto nesta semana em Brasília e já está recebendo três exposições. O NBR Notícias está no ar. Boa noite. O Brasil tem hoje mais de 10 mil cavernas registradas em todo o território nacional. Locais de grande beleza e que também guardam material de grande valor econômico. E olha que nem sempre elas ficam longe da cidade. O repórter Ricardo Carandina visitou hoje a Gruta do Castelo, uma caverna que fica a 50 quilômetros do centro de Brasília. A paisagem de rochas calcárias, a mais ou menos 50 quilômetros do centro de Brasília, guarda um patrimônio. O calcário é propício para a formação de cavernas porque é uma rocha solúvel, tem uma natureza solúvel para esse tipo de clima. Quando nós não encontramos, na verdade, não significa que não existem espaços, não existem cavernas. Elas podem estar no subterrâneo e as entradas estão escondidas. A estrada de terra indica que a Gruta do Castelo está próxima, mas ainda é preciso cruzar caminhos por dentro de chácaras que ficam na região e atravessar um pequeno curso d'água. Depois de vencer uma elevação, se chega à abertura da caverna, que é resultado de um lento trabalho da natureza. Ela só foi surgir com o desmoronamento e a evolução do relevo. Então, nós atravessamos um rio lá embaixo, quase 50 metros de desnível, aproximadamente. Então, a formação dessas cavernas no tempo passado correspondia a um nível que aquele rio estivesse mais ou menos aqui onde a gente está hoje. Para explorar a caverna, algum equipamento é necessário. A entrada exige alguns cuidados. Na primeira cavidade, um pequeno salão, raízes descem do alto do morro em busca de água. Mais adiante, rochas que vêm sendo esculpidas há milhares de anos. Essa água está vindo lá da superfície, por dentro da rocha, é a água de percolação que fala. E é ela que vem, né, tirando, dissolvendo o calcário à medida que ela vai descendo e vai reprecipitando, formando os espelhotemas. Aqui ela está gotejando exatamente quando ela sai da rocha, está escorrendo por ela toda, formando esse conjunto de espelhotema. Os espeliólogos, que são especialistas em cavernas, nos mostram aberturas estreitas que dão acesso a grandes salões. Aqui, a ação da água é mais visível. Também encontramos alguns moradores do abrigo natural. Aranhas, uma pequena perereca e uma lacraia. Em todo o território nacional são conhecidas mais de 10 mil cavernas. Todas são um patrimônio do povo brasileiro. Para muita gente, elas podem não passar de um buraco na rocha, mas elas são o caminho por onde a água da chuva passa até chegar ao lençol freático. Servem de abrigo para muitos animais. Tem cenários que vêm se formando há milhares de anos e, principalmente, são uma importante fonte de informações científicas. A caverna, a gente costuma dividir nas áreas das geossciências, os estudos relacionados à formação da caverna, o próprio desenvolvimento dela, a questão dos espelhotemas, como eles se formam, a questão do mapeamento. Na área da biologia, você tem uma grande vertente que trata justamente da evolução da vida nesses espaços extremamente inóspitos para a vida. Mas o calcário tem importância econômica. Pode ser usado como corretivo para o solo em áreas agrícolas e matéria-prima para a construção civil, por exemplo. E isso coloca as cavernas em risco. Em outras áreas do Brasil, a gente tem relatos de importantes cavernas que eram importantes jazigos arqueológicos que foram destruídos. No Brasil, as áreas ao redor de cavernas são protegidas por lei. Na maioria delas, as atividades econômicas são controladas. Em algumas, são proibidas. Perto das cavidades naturais, a presença de cultivos agrícolas com uso de agrotóxicos, por exemplo, pode prejudicar ainda mais o lençol freático. As atividades aqui permitidas é a atividade de pesquisa para desenvolver o conhecimento da área, educação ambiental e turismo. As cavernas também contam com o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação, o CECAVE. Ligado ao Ministério do Meio Ambiente, ele é responsável, por exemplo, pela criação de unidades de conservação para proteger as cavidades naturais. Nossa função é promover a pesquisa para que a gente desenvolva o conhecimento desse patrimônio e aí sim tratar a gestão desse patrimônio que leve à preservação dele, ou seja, a pesquisa científica aplicada à gestão. A presidenta Dilma Rousseff viaja na próxima segunda-feira para Cuba, onde anuncia uma série de acordos comerciais. O repórter Paulo La Sálvia já está na capital Havana e por telefone tem mais informações. A presidenta Dilma Rousseff chega aqui à Havana, Cuba, na próxima segunda-feira para uma agenda de dois dias. É a primeira visita de Dilma Rousseff ao país caribenho como presidenta do Brasil. O ponto alto vai ser o encontro com o presidente cubano Raul Castro, reunião que servirá para Dilma Rousseff e Raul Castro passarem a limpo as relações entre os dois países. O Brasil é o segundo maior parceiro comercial de Cuba na América Latina, atrás apenas da Venezuela. No ano passado, segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior Brasileiro, as relações comerciais chegaram a 642 milhões de dólares, com saldo positivo para o Brasil de mais de 80%. O Brasil também está investindo 450 milhões de dólares na modernização e ampliação do porto cubano de Mariel. Considerada a obra mais importante do governo de Raul Castro, o porto de Mariel, quando estiver plenamente em funcionamento daqui a 10 anos, vai armazenar e distribuir petróleo para toda a América Latina. E amanhã, a presidenta Dilma Rousseff participa de solenidade do Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto, que será realizada em Salvador, na Bahia. O Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto, como ficou conhecido, o extermínio de milhões de judeus e outros grupos pelo regime nazista durante a Segunda Guerra Mundial, é celebrado oficialmente em 27 de janeiro. A data foi instituída pela ONU em 2005 para lembrar o dia da libertação dos prisioneiros do campo de concentração Auschwitz, na Polônia, em 1945. Na cidade de Salvador, que tem o maior número de afrodescendentes fora da África, a homenagem será dirigida à parte dessa população que foi vítima do massacre. Havia cerca de 20 mil afrodescendentes na Alemanha, quando os nazistas tomaram o poder em 1933. Duas equipes com 23 profissionais de saúde da Força Nacional do SUS vão investigar um surto de diarreia aguda em crianças indígenas em duas aldeias. Uma na região de Santa Rosa do Purus, no Acre, e outra em Eirunepé, no Amazonas. O Ministério da Saúde recebeu a notificação da morte de cinco indiozinhos que tiveram a doença entre dezembro do ano passado e janeiro deste ano. Os Correios reabriram nesta semana o Museu Nacional dos Correios em Brasília. O espaço conta com cinco andares destinados a exposições. Dois andares do prédio receberão exposições temporárias. E os três restantes serão dedicados à exposição permanente do acervo dos Correios. O público já pode visitar três exposições instaladas no Museu. Mestres da gravura da Biblioteca Nacional, Correios, um diálogo com o Wilhelm Flusser e a natureza em selos. O meio ambiente somos nós. O Museu Nacional dos Correios fica em Brasília, no setor comercial sul. O local funciona de terça a sexta, das 10h da manhã às 7h da noite e no sábado e domingo, das 10h às 6h da noite. A empresa brasileira de Correios e Telegrafos também assinou um acordo de cooperação com o Ministério da Cultura, que prevê a seleção dos projetos culturais a serem patrocinados pelos Correios e avaliados pelo Ministério para receberem benefícios da Lei Rouanet. O edital disponibiliza cerca de 10 milhões de reais para artes cênicas, dança e teatro, artes visuais, artes integradas, audiovisual, humanidades e música. As inscrições ficarão disponíveis até o dia 1º de março no site dos Correios. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e a Universidade de Brasília farão uma seleção pública de municípios que queiram participar do projeto Educando com a Horta Escolar e a Gastronomia. A repórter Priscila Machado conversou com a coordenadora do Programa Nacional de Alimentação Escolar, Albaneide Peixinho, e tem os detalhes. Ao todo vão ser selecionados 200 municípios. O projeto tem a intenção de melhorar o hábito alimentar dos estudantes e também da qualidade dos alimentos oferecidos nas escolas. Quem conversa com a gente sobre o assunto é Albaneide Peixinho, coordenadora do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Como funciona esse projeto Horta Escolar? Bom, o projeto funciona a partir de uma parceria entre o FNDE e a UNB, a Universidade de Brasília, por meio do Centro de Excelência de Turismo e Gastronomia. Então, nós desenvolvemos já um projeto anterior com a FAO e agora estamos replicando nos 200 municípios com a parceria da Universidade. E esse projeto envolve não só discussão sobre hábitos alimentares, mas envolve uma discussão de gastronomia, do meio ambiente, de nutrição e principalmente da educação alimentar e nutricional. Então, o projeto funciona desta forma, com esses temas que são discutidos com os professores, com as merendeiras, com os nutricionistas, inclusive com prefeitos e secretários de educação. Então, todos eles participam desta discussão e implementam as hortas escolares no espaço físico destinado pelas secretarias de educação para que a gente interaja também o aluno, o professor, as disciplinas e a formação de hábitos saudáveis. E quem pode participar desse processo agora que está com as inscrições abertas e como são feitas as inscrições? Todos os municípios que quiserem participar do projeto, eles se inscrevem por meio do site www.7.unb.br e aí serão selecionados 200 municípios, porque tem critérios para essa participação. O município tem que destinar profissionais, pelo menos 5 profissionais, que possam estar discutindo com o FNDE, com a Universidade de Brasília, como será desenvolvido o projeto no seu município. E os selecionados recebem que tipo de apoio? Todo o apoio técnico do FNDE e da Universidade de Brasília, com profissionais que são da áreas específicas, para que a gente possa estar trabalhando a horta escolar como um projeto pedagógico, contribuindo para a formação dos estudantes do Brasil. Muito obrigada pela entrevista. Lembrando que as inscrições vão até o dia 2 de fevereiro e devem ser feitas exclusivamente pela internet. O Brasil lidera a produtividade agrícola na América Latina e Caribe e apresenta índices de crescimento acima da média mundial. A informação consta em um estudo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. O crescimento da produtividade do Brasil é de 3,6% ao ano, enquanto na América Latina foi verificado um aumento de 2,6%. 0,86% nos países desenvolvidos e 1,98% para o conjunto de países em desenvolvimento. Os dados da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, mostram também que, junto com o Brasil, China, África do Sul e países do leste europeu, são os que apresentam as maiores taxas de crescimento da produtividade. De acordo com o Ministério da Agricultura, entre os fatores que contribuem para esses resultados, estão o avanço na área de pesquisa, o aumento das exportações, a variação positiva dos preços internos e a ampliação do crédito rural. Acompanhe agora um resumo das notícias do governo federal desta semana. Um milhão de estudantes conseguiram entrar na universidade com a ajuda do programa Universidade para Todos, que concede bolsas de estudo para quem não pode pagar uma faculdade particular. A cerimônia no Palácio do Planalto marcou os oito anos do ProUni. Reduzir gastos, aumentar a eficiência, melhorar os serviços e garantir investimentos em programas como Minha Casa Minha Vida foram algumas das metas repassadas pela presidenta Dilma Rousseff na primeira reunião ministerial do ano. Quase dois milhões de postos de trabalho com carteira assinada foram criados no ano passado. Os números são do CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, e a taxa de desemprego ficou em 4,7% em dezembro de 2011. Após ficarem 5,2% em novembro. Essa taxa é a menor para o mês e também a menor de toda a série histórica do IBGE, iniciada em 2002. Pelo menos 400 municípios com risco de deslizamentos, enxurradas e inundações devem ser mapeados até o final desse ano. A topografia das cidades está sendo analisada a partir de imagens de satélite e equipes de especialistas coletam dados nos locais de risco. Todas as informações estão sendo armazenadas no Centro Nacional de Monitoramento e alertas de desastres naturais. Durante a cerimônia de posse do secretário executivo do Ministério do Esporte, foi anunciada a criação de uma assessoria de coordenação de mega-eventos. E a Secretaria Executiva do Ministério vai coordenar os assuntos relacionados à preparação do país para a Copa do Mundo de Futebol de 2014. O ministro do Esporte, Aldo Rebelo, visitou o Estádio Nacional de Brasília e vai receber jogos da Copa do Mundo de 2014. Salvador e Fortaleza já receberam a visita da comitiva do Ministério e na semana que vem, os demais estádios nas cidades-sede vão ser visitados também. A presidenta Dilma Rousseff foi homenageada em uma cerimônia em São Paulo com a medalha 25 de janeiro, concedida em reconhecimento ao mérito pessoal e aos bons serviços prestados à cidade. A solenidade marcou as comemorações pelo aniversário de 458 anos da capital paulista. Seis hospitais do Rio de Janeiro tiveram os contratos cancelados pelo Ministério da Saúde por indícios de irregularidades. Foram suspensos 37 contratos de obras e 18 de serviços como vigilância e limpeza. Mesmo com os cortes, o ministro da Saúde garantiu que os atendimentos de urgência e emergência vão continuar. No ato público que reuniu governo e sociedade no Fórum Social em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a presidenta Dilma Rousseff fez um discurso em defesa de um novo modelo de desenvolvimento. O palco dessa discussão, segundo ela, será a Conferência da ONU sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio Mais 20, que será realizada em junho no Brasil. Dilma ressaltou que, num momento de crise e de incertezas, a Rio Mais 20 ganha um significado especial. A Anatel anunciou a implantação, a partir de julho, do nono dígito nos telefones celulares da região metropolitana de São Paulo. A mudança vai permitir a criação de mais 90 milhões de linhas. Hoje é Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo e o tema não ficou de fora das discussões do Fórum Social Temático, que está sendo realizado em Porto Alegre. O Ministério do Trabalho e Emprego atualizou o cadastro de empregadores flagrados explorando mão de obra análoga à escrava no Brasil. A lista, chamada Lista Suja, apresenta 52 inclusões e passa a conter 294 infratores, entre pessoas físicas e jurídicas, um número recorde. O debate sobre erradicação do trabalho escravo começou com um minuto de silêncio, em memória aos fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego, assassinados há oito anos em Unaí, Minas Gerais. Estão em discussão novas formas de combate às condições de trabalho análogas às situações de escravidão. Para o Procurador-Geral do Trabalho, mesmo com os últimos avanços, o Poder Público ainda encontra dificuldades no combate a esse tipo de crime. O próprio Ministério Público do Trabalho tem deficiências na estrutura, nós temos poucos servidores, nós temos um número de procuradores ainda insuficiente. Os auditores fiscais do trabalho, tem pouquíssimos auditores fiscais do trabalho no Brasil para a necessidade do país, a própria Polícia Federal, e eu falo aqui do Ministério Público do Trabalho, dos auditores fiscais do trabalho e da Polícia Federal, porque são os componentes do grupo móvel. O grupo móvel é que tem, digamos assim, o braço do Estado que tem dado uma resposta mais efetiva quando se trata de erradicar o trabalho escravo no Brasil. A exploração de mão de obra ocorre principalmente no campo, nos setores agropecuário, distrativismo e produção de carvão vegetal, mas também nas áreas urbanas. Desde 2004, o Ministério do Trabalho e Emprego atualiza a lista suja, o cadastro de empregadores que cometem infrações contra trabalhadores. Hoje, essa lista já tem 294 nomes. Para a ministra-chefe da Secretaria de Direitos Humanos, é indispensável que, neste ano, seja votado o Projeto de Emenda Constitucional 438, que vai tirar as terras dos infratores que exploram trabalhadores. Existe no Congresso Nacional uma frente parlamentar importante, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal. Essa frente parlamentar, no ano passado, já esteve conosco. Nós tivemos avanços importantes na tramitação da matéria no ano passado, mas, olha, a definição de prioridade veio com aval do governo como um todo e a presidenta Dilma tem toda a intenção e nos disse, olha, nós precisamos no Brasil enfrentar esse problema, enfrentar esse problema com todas as forças que tivermos. E a PEC é importante, se ela é importante, vamos pedir o Congresso Nacional a aprovação. E eu já adianto que será para nós uma prioridade orientada pela própria presidenta da República. As denúncias relacionadas ao trabalho análogo à escravidão são recebidas diretamente pela Secretaria de Inspeção do Ministério do Trabalho, pelas Superintendências Regionais do Trabalho e Emprego ou pelas diversas instituições parceiras, como a Comissão Pastoral da Terra, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal e Polícia Federal. Formas alternativas de geração de energia foram apresentadas durante os debates do Fórum Social em Porto Alegre. O uso da energia solar e a dos ventos, a chamada energia eólica, são algumas das opções que não agridem o meio ambiente defendidas por jovens participantes do Fórum. Esse tipo de energia limpa também chegou aos lares, como a cozinha solar. Confira com a repórter Daniela Almeida. Muitos desses jovens participantes do Fórum Social temático poderiam estar no conforto de hotéis, mas preferiram acampar. Individualismo apenas das barracas para dentro. Para fora, o conceito é de coletividade. Espaço comum para o café da manhã, banheiro, transporte. Se o modo de viver deles é alternativo, que nada. A alternativa mesmo é a forma como cozinham os alimentos e geram energia para o local, com o aproveitamento da luz do sol. No camping de Nova Santa Rita, a 45 quilômetros de Porto Alegre, placas solares dividem espaço no gramado com uma engenhoca feita basicamente de papel alumínio e papelão. Em três horas, o feijão vai sair da panela, tão cozido como se estivesse em um fogão a gás. Realmente funciona. Toda a luz se concentra no ponto onde está a panela. E como pintamos a panela de negro, de preto, e tem uma tampa de vidro, entra o sol e se calenta muito bem com o color preto. E assim em duas a três horas, a cocina. A gente pode fazer com as embalagens de tetrapaque e de pet, a gente pode fazer um aquecedor de água, e com papelão e aquele saquinho de batata frita, a gente faz fogão solar. O Brasil conta com mais de 86% de fontes renováveis de energia. A principal dela é a hidráulica, 80%. Mas voluntários do Greenpeace, vindos de vários cantos do Brasil, querem mostrar no Fórum Social Temático que o país pode aproveitar melhor fontes como o sol e o vento. O Brasil tem potencial de sobra para aproveitar a energia do sol, a energia do vento e a energia da biomassa, por exemplo. O Brasil tem uma peculiaridade que o melhor lugar da Alemanha para você gerar energia não se compara ao nosso pior, que é Santa Catarina. E lá na Alemanha, eles já produzem imensamente essa geração de energia solar. O Brasil precisa investir nessa energia que ainda não é muito difundida aqui porque ela é cara. A sustentabilidade também é marca do acampamento intercontinental de Porto Alegre. Aqui, por exemplo, os visitantes do Fórum Social Temático podem tomar água em copo reutilizável de papel ou de plástico reciclável. Instalado no Parque Harmonia, o camping reúne cerca de 3 mil pessoas distribuídas em barracas para se locomover, bicicleta. O material de propaganda do Fórum é também todo reciclável. E outras iniciativas são destacadas para tornar, pelo menos aqui, o mundo mais sustentável. Nós conseguimos alcançar um grande objetivo, que é trabalhar na sustentabilidade desse acampamento através de banheiros químicos, utilizando e levando todos os dejetos que foram deixados ali para locais adequados, não jogando simplesmente dentro do Guaíba, por exemplo, como era feito antigamente. É importante a gente destacar que os jovens estão cada vez mais preocupados com a questão da sustentabilidade. com a participação democrática na sociedade. Nós vamos ao vivo a Porto Alegre, onde o repórter Adilson Mastelari tem as últimas informações do Fórum Social Temático. Boa noite, Adilson. Boa noite, Lúcia. Eu estou aqui numa área de lazer muito próxima do rio Guaíba, um lugar muito bonito em Porto Alegre. E nesse terreno foi montado o anfiteatro Por do Sol. Aliás, não é por acaso que ele foi montado aqui, porque o Por do Sol nesta área ele é maravilhoso. E já começou o show de encerramento do Fórum com bandas de vários estados que fazem música alternativa de muitos ritmos, de protesto, de contexto social. Neste momento nós estamos ouvindo aqui, o público que está presente está acompanhando a banda hardcore, rock pesado. Hoje foi o quinto dia do Fórum Social Temático que termina neste domingo em Porto Alegre. Além da capital gaúcha, as cidades de Canoas, São Leopoldo e Novo Hamburgo também serviram de palco para diversas atividades do Fórum. Milhares de pessoas de pelo menos 100 organizações não governamentais e movimentos sociais participaram discutindo e debatendo ideias e propostas que vão ser encaminhadas a Rio Mais 20 marcada para junho deste ano no Rio de Janeiro. É importante lembrar que na última quinta-feira a presidenta Dilma Rousseff também esteve aqui e participou do Fórum em dois encontros. O Fórum termina amanhã, domingo e continua na internet no endereço eletrônico onde as pessoas vão poder continuar contribuindo apresentando ideias e propostas para um mundo melhor. Lúcia. Obrigada, Dilson. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. As reportagens desse jornal estão disponíveis na internet. Uma boa noite para você e um ótimo domingo. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Passou! Que Deusich calcium. Passou! 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 Obrigado.